Maurício Araújo, nascimento de 17 anos, foi sepultado neste fim de semana no cemitério da Folha 29. O corpo do adolescente foi encontrado pelos bombeiros, ainda próximo ao local onde o mesmo teria se afogado, nas proximidades do Balneário das Mangueiras. De acordo com os bombeiros, a turbidez da água e a correnteza dificultaram as buscas, mas não demorou muito para que o corpo do adolescente fosse encontrado. Fizemos alguns mergulhos e no quarto mergulho encontramos o corpo. Uma fatalidade, um garoto de 16 anos perdeu a vida por imprudência. Mais uma vez, infelizmente, temos que conviver com essa realidade. No local, as informações são de que Maurício tinha o costume de tomar banho no rio, mas que naquela tarde não teria dito a mãe para onde iria. Para os bombeiros, o menino pode ter se afogado depois de ter batido com a cabeça. A gente supõe duas coisas, ou que eles se chocaram no fundo, dois se chocaram, ou que a cabeça dele tenha batido em algum objeto duro no fundo, ou uma pedra, ou um tijolo, porque no local havia muitos tijolos. Nós mergulhamos e no fundo encontramos muitos tijolos. Então a gente deduz que ele deve ter batido com a cabeça e desmaiou, e aí veio a se afogar.